O porta-carregador duplo Tablock da Bellica possui uma construção resistente que manterá seus carregadores sempre à mão, com a maior segurança possível. Desenvolvido em nylon de alta resistência, ele possui a lingueta em PVC flexível com o sistema Tablock, que evita a perda dos carregadores em situações extremas. O revestimento interno e focagem diminuem o atrito entre os equipamentos. Os botões de pressão são produzidos em latão e não em ferrugem. O passador de cinta é ajustável de 25mm até 55mm. O sistema de catraca possibilita o uso em diversas posições pelo operador. Ele ainda conta com um sistema de regulagem na lingueta, que possibilita o ajuste perfeito para variados modelos de carregadores. Se você busca inovação, segurança e um equipamento de qualidade, o porta-carregador Tablock é a opção certa para você.